Pode orar por eles. Não é alcançar, quando o mundo te deixa de lado, e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz, tua vergonha e teu desprezo, Ele levou. Carregue a tua cruz, juntinho dEle, e a força dEle te torna capaz, e o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Ele ainda cura. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz, tua vergonha e teu desprezo, Ele levou. Carregue a tua cruz, juntinho dEle, e a força dEle te torna capaz, e o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Carregue a tua cruz, juntinho dEle, e a força dEle te torna capaz, e o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Carregue a tua cruz, juntinho dEle, e a força dEle te torna capaz, e o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Carregue a tua cruz, juntinho dEle, e a força dEle te torna capaz, e o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá.